Eu tô vendo uma gatinha, eu tô vendo uma gatinha, a nadinha. E a nanazinha, tão bonita a nana, de nanazinha bonita. Bom dia, hoje eu me dei o direito de, um direito que eu já me arrependi, pra falar a verdade, de acordar mais tarde. Acordei 10 horas, só que tipo assim, eu já tô toda perdida. Menina, não dá mais certo. Eu não lembro a última vez que eu acordei esse horário, juro. Eu falo isso com orgulho, tá? Porque eu tava me esforçando pra ficar acordando sempre mais cedo, né? Eu tô acordando sozinha às 7 horas. Eu acordo no relógio quando eu vou ver às 7 horas. Aí eu fico, meu Deus, que orgulho. Aí, esses dois últimos dias... Aí, esses meus dois últimos dias estavam muito corridos. Acabei saindo muito da rotina também. Não treinei, não fui correr também. Passei o dia resolvendo coisa de trabalho. E aí, também tava cansada. Olhardendo. Quem acompanhou o meu daily viu que eu tava com olhardendo de coca-colírio. Meus olhos, às vezes, eu fiquei assim, ó, não aguento mais olhar pra trás do celular. Mas bora olhar. Tem que olhar, gente. Tem que fazer umas coisas. E aí, hoje, eu falei assim, ah, eu não tinha planejado meu dia ainda. Eu ia planejar hoje de manhã, né? Eu ainda tenho que planejar, por isso que eu tô agoniada aqui. Na verdade, eu gosto de planejar o dia. Um dia anterior, gente. Que aí eu já acordo com a mente tranquila que eu sei o que eu tenho que fazer. Mas, enfim. Pelo menos agora eu tô bem disposta. Quando foi a última vez que vocês me viram acordar desse jeito aqui? Eu já acordo toda sonâmbula. Eu acordo e não falo nem com vocês direito. Coloca até pra eu narrar no vídeo, porque eu não tô conseguindo falar com vocês. Então, assim, se eu sei exatamente o que eu vou fazer hoje... Não, Felipe. Tenho que me planejar ainda. Eu sei de algumas coisas, né? Que todo dia tem que ter. Enfim. Gente, vocês estavam falando... Eu gosto de vlog porque a gente bate um papo ali de atualização, né? Vocês estavam falando que talvez as minhas espinhas nas costas fossem condicionador e creme, né? No meu último romance comigo eu já tentei mudar isso. Porque o que eu fazia? Eu lavava meu cabelo, né? Aí eu deixava o creme agindo no meu cabelo. Enquanto o creme agia, pra fazer meio que duas coisas ao mesmo tempo, eu ficava já, tipo, depilando o corpo, esfoliando, se fosse necessário. Passando sabonete líquido, entendeu? Eu fazia tudo enquanto eu tava esperando a máscara agir no meu cabelo. Então eu vou inverter. Vou deixar pra limpar o corpo. Depois eu tiro a máscara. E aí, então, vamos ver se melhora, né? Já surgiu mais duas espinhas, gente. Eu tô... Eu, hein? Eu, hein? Vitamina C, tá? Que eu passei agora. Eu acho que eu vou comprar a niacinamida. Vou testar. Só que eu não sei se, tipo, quem usa a niacinamida... Eu vou ter que pesquisar. Quem usa a niacinamida usa a vitamina C também. Porque eu vi que a niacinamida é bom pra clarear a mancha, né? E a vitamina C também dizem que é. Não sei se eu vou comprar a niacinamida, que talvez seja melhor. Não sei. Não sei. Vamos pesquisar. Eu vou pesquisar. Ó, eu só passo a próxima etapa depois de ter secado o rosto, tá? Não tá sentindo mais tudo melecar. Se eu tiver ela secadinha, eu venho com hidratante aqui. Tudo eu tento puxar pro colo. Inclusive, eu esqueci de passar a vitamina C aqui. Passar a vitamina C nas minhas costas também. Porque a vitamina C é algo mais concentrado, né, gente? Então eu vou te passar também, ó. Ó. Produto solar da princípia. Temos cupom também, tá? Esse aqui específico, quando eu fui ver, tava esgotado. Vou ter que pegar outro. Pras espinhas. Bem pouquinho. Pra finalizar. Hidratante labial. Eita, Jumpers! Que solzão é esse? Cabei de comprar uma prainha. Quem disse que eu vou, né? Não queria. E vamos de café da manhã de muita substância? Meu cuisco com ovo é de lei. Então eu já fui logo pegando os ovos. E também já peguei a ricota, né? Que agora na minha alimentação também tem ricota. Ou creme cottage. Enfim. Eu tinha colocado pra tocar a Ed Sheeran, que eu tava sozinha em casa. A menina fazia tanto tempo que eu não escutava as músicas dele. Aquele lá, Give Me Love. Gente, meu Deus. Só me lembro da fase da minha adolescência. Que é a minha crise existencial. Enfim, ainda bem que passou. Não aguentava mais. Coloquei dois ovos, né? Fritei dois ovos. E peguei meu cuscuz de leia. Eu gosto de colocar, gente, leite no cuscuz. Tem gente que não suporta. Eu fiquei passada que eu não sabia que tinha gente que não gostava de leite no cuscuz. Pra mim é assim. Cuscuz com leite. Não tem outra alternativa se não for com leite. Mas assim, né? Cada um com suas escolhas. Eu gosto também de café com leite. Tem gente que toma só o café puro, né? Eu gostaria de ter uma meta chamada tomar café sem açúcar. Só que todo mundo toma o mesmo café aqui em casa, né? E aí, maninha? Meus pais tomam com açúcar. E aí fica meio complicado de eu seguir sem o açúcar, né? Mas tudo bem, né? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Depois do café da manhã, eu já procuro logo tomar minha creatina. Pra eu não esquecer. Porque se não, minha filha. Se eu deixar pra outro momento do dia. Eu vou achar que já tomei. E aí, eu vou me enganar, né? Gente, eu fui tomar água. Olha isso. Abaquei minha boca na garrafa. Porque bateu no armário. Essa garrafa é enorme. Às vezes eu perco noção de espaço com ela. Mas enfim, é o jeito que eu vi que eu tô tomando mais água. Tá? Até sendo mais prático de eu conseguir bater a meta. Depois eu já fui logo organizando a minha mesa. Porque a minha cama eu tinha até organizado. Mas a minha mesa tava uma zona. E eu precisava me organizar, né? Durante o dia. E como eu falo pra vocês sempre. O ambiente é organizado. A cabeça também fica mais organizada. Então, antes de começar o dia. Qualquer coisa que eu tenho que fazer. Eu já vou logo organizando o meu ambiente. Pra depois organizar meu dia no papel. Porque só assim eu consigo fazer as coisas fluírem. Outra dica que eu tô seguindo. Foi beber 12 goles quando for pegar a garrafa. Gente, assim realmente a água vai no estalar de dedos. A minha meta tá sendo 3 litros. Então, assim. Quando eu vejo que tá difícil no dia de eu tomar água. Quando eu pego a garrafa. Eu já procuro então tomar esses 12 goles. E é realmente assim. Muito doido com uma água vai no estalar de dedos. E enfim. Fui planejando o meu dia. Fui pensando aí com carinho. Pra eu não surtar também. Porque tem dias que eu acabo colocando muita coisa. Aí eu acabo me frustrando. Porque eu não consigo fazer. Gente, ontem eu tava super animada. Pra hoje. Pra malhar, né? Porque já tinha dois dias que eu não tava indo pra academia. Eu não tava fazendo nada. Aí hoje simplesmente. Tô zero animada. Tá? Tô zero animada. Coloquei música mais animada pra tocar. Pra ver se eu me animo. Descobri que o meu fone estava descarregado. Ainda bem que eu lembrei dele. Porque é aí que meu treino não ia render nada mesmo. E às vezes só uma musiquinha pra dar um up ali no treino. Nem sei se vai carregar a tempo. Porque tem 10 minutos que eu coloquei ele pra carregar. E eu acho que eu vou ter tipo... Vixe. Peguei produto demais. E eu acho que eu vou ter só tipo mais uns 10 minutos. E ele precisa de pelo menos uma horinha ali carregando, sabe? Mas pelo menos eu espero que dê pra treinar um pouquinho com ele. Eu tô dando uma cobrida aqui na minha cara. Dessas olheiras. Eu me vendo tchutchuca. Rapidinho. A animação vem. Um hábito que eu comecei a pegar mais é de passar mais livinho no comprimento do meu cabelo pra poder cuidar. Seja os com proteção solar ou só a hidratação. Eu senti bastante diferença também no comprimento do meu cabelo. Ainda mais porque eu faço exercício, né? E pego o sol de manhã por conta da corrida. E aí cuida mais do comprimento. Aproveitei ali pra passar um desodorante, um perfuminho. E eu já tava pronta pra ir pra academia. Eu, como falei pra vocês, não tava tão animada assim, né? Então eu só coloquei um look in all black ali e já era. Era dia de glúteos. E eu fiz um treino mais localizado ali também nessa salinha. Tô adorando fazer assim. Tô sentindo bastante. Inclusive, ó, eu tava nessa hora pensando se eu ia aguentar esse peso que eu coloquei. No final das contas eu acabei diminuindo um quilo. Porque, vamos lembrar, né, gente, a gente tem que respeitar o nosso corpo. Se a gente não lembrar de respeitar o nosso corpo, ele lembra a gente de a gente respeitar ele, né? Então, assim, fui com um quilo a menos só pra poder testar. Porque eu ia fazer um treino novo. E eu tava achando que eu não ia conseguir, né? Então não adianta você também querer forçar. E acabar colocando o peso em outras partes do corpo. Por exemplo, na coluna. E não colocar o peso no glúteo, que é o certo, né? Então eu fiz com quatro quilos aí, testei isso. Daí era só aquecimento. E aí eu comecei, ó, a fazer. Eu tava fazendo só de um lado primeiro. Que é esse glúteo quatro apoios dessas duas formas. E depois já ia direto pro búlgaro, tá? Isso tudo de um lado só. Porque aí, gente, meu glúteo queimou demais. E eu quero mais resultados no meu glúteo. Porque eu tô insatisfeita com eles. Então vamos fazer por onde, né? Vamos fazer por onde pra conseguir resultados legais. E depois desse treino Mara, que eu amei. Eu senti o glúteo mesmo, tá, gente? No outro dia. Eu passei a tarde fazendo coisas de trabalho no celular. E eu, quando fui ver, gente, já era umas oito horas. Eu tava morrendo de sono. Eu fui jantar e gravei pra vocês, né? Eu tava ajeitando a minha ceia. Acabou que eu fiquei com tanto sono que eu nem comi essa ceia, tá? Sendo sincera pra vocês. Eu tava preparando. Eu coloco chia e deixo um tempinho que fica bem grossinho. Eu coloco 15 gramas de chia, gente. Que dá uns três scoops desse, eu acho. De creatina, sabe? E aí deixei preparando. Acabou que eu nem comi, né? Fui preparar a minha janta mesmo, morrendo de sono. Tô muito feliz por estar morrendo de sono cedo, tá? Eu juro pra vocês. É bom que o sono fica regulado. Aí, gente, tive que improvisar nessa janta. Fazia muito tempo que eu não comia ovo frito à noite, tá? Não tem ovo frito na minha dieta, mas eu tive que improvisar, né? Porque tava sem frango. E aí eu comi com arroz. Assim, né? Alguns dias a gente come pene com salmão. E outros dias a gente come arroz com ovo. É isso. É equilíbrio, né? Gente, já é dez e meia. Tô caindo de sono. Amanhã eu vou correr, então eu vou acordar bem cedo, né? Eu vou só fazer minha skincare aqui. E só dar uma leve visão do dia de amanhã. Porque eu me sinto mais norteada, assim, né? Quando eu acordo, eu sei o que já tá por vir. E aí, depois disso, eu já vou dormir. Porque quando eu cheguei da academia, eu comi. Acabei não mostrando pra vocês, né? Almocei, lanchei. Barra, lanchei. O dia e ter acordado tarde hoje, gente. Eu já tinha me acostumado com uma rotina, assim, onde eu acordo pelo menos umas sete horas, oito. E aí, hoje, pô, eu ter acordado mais tarde, dez horas, eu acabei pulando muita coisa. Deixei de fazer coisa por causa disso. Aí eu senti que o dia ficou bem mais curto, obviamente, né? Porque eu dormi mais tempo. Então, assim, é aquele prazer momentâneo de dormir mais tempo, mas que te custa caro. E depois que você fica agoniado, assim, de tipo, cara, não era pra ter feito isso e tal. Você sabe que teria sido bem melhor se você tivesse acordado no horário de antes, né? Aí eu fiquei no celular resolvendo as coisas. Eu não fui ver a menina. Já era noite. Gente, o tempo passa muito rápido. Passa muito, muito rápido. Ah, eu vi vocês perguntarem se esse sérum corporal da Dove parece com o da Lily. E, gente, parece demais, demais, demais mesmo. É praticamente idêntico. Cedo ainda pra dizer se eu já vi algum resultado. Então, não dá pra eu falar pra vocês de, tipo, ai, gente, já senti que a minha pele clareou. Não dá pra eu dizer isso, né? Mas tô passando aqui. Ele é muito cheiroso. Assim, vamos concordar. A Lily é um pouco mais caro, né, gente? Então, assim, pra quem quer uma opção, pô, muito boa, né? Que realmente hidrata. É, tem colágeno também, né? Então ele tem efeito firmador. Clareador por conta da vitamina C, né? E cicatrizante por conta da rosão mosqueta. Então, assim, cara, se não tem como comprar um Lily aí da vida, minha filha, compra esse aí que você vai sair ganhando muito, tá? Tô usando ele todas as noites antes de dormir. E, gente, queria compartilhar um dia que eu tive, que eu acabei dormindo mais tarde, porque eu comecei a me empolgar escrevendo sobre um pouco do meu ano de 2024. Eu me peguei ali meio reflexiva de tipo, cara, como é que foi o meu ano? Será que eu fui bem? Porque às vezes a gente, né, vem na nossa cabeça, assim, esse aqui é um BB Cream, tá? Três em um. Com óleo de macadamia, buriti, vitamina B5. Finalizador com multi-benefícios, tá? Quando não vejo que tem proteção térmica, eu uso pra dormir, tá? Que aí ajuda a dar uma hidratadinha no comprimento, né? Ainda mais que pega só aqui na ponta, quando tô fazendo exercício. Enfim, a gente às vezes acaba se pegando ali, se cobrando e se comparando e às vezes se perguntando se tá fazendo a coisa certa, se tá conquistando as coisas. Às vezes a gente conquista as nossas coisas e esquece que conquistou. E aí esse dia eu tava me cobrando, né, me perguntando, tipo, meu Deus, será se eu tô... Será se eu tô indo certo? Será se eu tô conquistando minhas coisas? E aí eu comecei a anotar num caderno tudo que eu tinha conquistado ou que tava conquistando, seja bens materiais ou hábitos. Gente, eu fiquei tão feliz por ver o tanto de coisa que eu tava conquistando e que eu conquistei. Gente, um hábito, assim, que vocês mal imaginariam, assim, que eu fiquei feliz foi que, tipo, eu percebi que eu não tinha determinado como meta de 2024. Mas foi algo que veio acontecendo com o decorrer, assim, dos dias de eu percebendo como se faz bem se cuidar. Que é passar fio dental todos os dias. Antes eu não passava. Eu prometi pra você, eu não passava fio dental todos os dias, gente. E cá estamos nós, passando fio dental todos os dias. Melhorei minha postura, melhorei bastante. Obviamente, deve ter momentos que eu acabo dispersando e fico um pouco corcunda, né, talvez. E a escoliose também. A escoliose, gente, juro, nem mexi aqui. Melhorou bastante também. Eu sempre fico me observando nos vídeos também pra ver se tem algum momento que eu acabo vacilando. Do meio do ano pra cá, melhorou muito, assim, que eu comecei a me policiar mais também. Então, tipo, em questão de saúde, eu senti que eu melhorei muito. Eu fiz muito por mim, sabe? Você olhar que você se esforçou pra melhorar e perceber que você realmente tá fazendo por onde, que, tipo, você tá se cobrando. Mas, cara, calma. Você tá fazendo. É porque a gente vê na internet tudo acontecendo tudo muito rápido, né? Porque as pessoas sempre mostram o resultado, né? Muitas das vezes não mostram os perringues que ela teve até chegar lá. Então, a gente vendo só o resultado da pessoa, né, do público e todo mundo, a gente fica, meu Deus, quando é que vai acontecer comigo, porque, cara, eu tô aqui tentando, correndo atrás e vendo as pessoas conseguindo, tá? Enfim, é comum a gente acabar se comparando, se perguntando se a gente tá indo pro caminho certo, mas a dica que eu dou é anote tudo que você conquistou ou que tá conquistando, seja meta de saúde, assim, seja algum bem material. É um hábito muito bonito que eu sempre achei muito bonito as pessoas fazendo e eu imaginava que era algo muito, muito distante que é correr de manhãzinha, você vê as pessoas acordando seis horas, cinco horas da manhã pra correr, eu ficava tipo, meu Deus, eu acho que eu nunca vou ser esse tipo de pessoa e hoje não é algo, assim, aterrorizante pra mim, na verdade, é algo muito prazeroso, sabe? E pra ser sincera com vocês, na virada de 2023 pra 2024, na verdade, nos últimos dias de 2023 eu tinha colocado como meta que eu queria um hobby novo pra minha vida e foi um ponto que eu acabei conseguindo conquistar, fiquei muito feliz em 2024. encontrei paz interior também, 2023 pra mim foi um ano muito volento e acho que principalmente de uns tempos pra cá eu venho me encontrando cada vez mais e tô muito feliz, sabe, com essas conquistas que eu ando tendo, vem refletindo também no meu trabalho, vocês devem ter notado também que mais empresas começaram a querer fazer parte da nossa história porque querendo ou não todas as empresas que entram em contato comigo eu sinto que abraçam a minha forma de ver, assim, o autocuidado, a forma de a gente se cuidar, pensam da mesma forma que eu, sabe? Mudar seu comportamento justamente porque você tem mais autoestima. Enfim, todos os momentos que eu me peguei, assim, diminuindo ou com dúvida das coisas que eu havia conquistado eu relembro tudo que eu já conquistei e também anoto, né, se for possível. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez, esse é um vídeo bem real e papiando um pouco mais sobre a vida, né, e reflexões da vida. Já vai deixando o like se gostou. Se inscreve no canal se for novo por aqui e me acompanha nas redes sociais também, tá? Tô todo dia lá no Insta, tento também no Teco Teco, enfim, tô me dividindo em 30. Mas vai dar tudo certo pra ficar pertinho de vocês direto. Simbora! No final do ano tá aí e a gente tem as nossas coisas pra conquistar. A gente quer colocar no papelzinho que a gente conquistou um monte de coisa legal. Eu e tu. Bora lá!